E aí pessoal bom dia boa tarde boa noite aqui agora eu quero trazer um vídeo para vocês impressionante tá eu descobri um novo método de upar que dá muita muita runa tu não tem noção e isso sem estar no new game plus que é quando você zera o jogo e tem a opção de vocês botar o new game de novo voltando com todos o seu level né tudo que você tem os itens e as coisas continuam e você pode zerar o jogo novamente porém você ganha um boost né praticamente no new game plus um né tem um dois três no um praticamente dobra tá ligado todas as as runas que tu ganha por cada npc boss né dá ou seja multiplica muito o que tu ganha tá e eu quero mostrar para vocês como vocês montam essa build tá que dá no new game normal com dois ataques 50 mil runas 50 mil runas por com dois ataques mais cara em praticamente nem 10 minutos cara ou 10 10 minutos tu faz um milhão de runa para mais tu tem noção disso é muita runa para quem quer upar e eu vim mostrar para vocês como montar essa build e como conseguir upar dessa maneira tão rápida tá bom mostrando para vocês aqui tá vou abrir o meu equipamento tá eu estou usando a espada sagrada da relíquia essa espada aqui tu só consegue quando tu zero o jogo tá tu vai no caso tu vai lá tomar o último boss então você consegue essa espada tá eu sei é demora palpar mas pra quem quer o pai depois fazer um pvp né quer fazer jogar online quer fazer os outros new game né é bom ter bastante level então pra quem gosta e quer upar rapidamente para conseguir enfrentar os players né ou fazer os novos new games com mais facilidade né conseguir mais itens fazer os outros finais né esse é um método que eu tô apresentando para você tá com esse vídeo direto ao ponto e rápido tá você pega essa espada você upa ela até o mais 9 se você tiver né uma uma pedra sombria da dracônica de mais para o país a tua espada para mais 10 fica a seu critério se você quiser usar essa espada numa build para jogo normal tá mas eu não recomendo se tu não quiser usar para batalhar tá bom eu recomendo tu usar o passo até o mais 9 tá porque vocês conseguem os sinos e eu irei fazer um vídeo de como conseguir todos os sinos de pedra sombria tá aí você conseguindo esses sinos vocês entregam lá para mulher dos dedos tá para velha dos dedos e ela e ela vai pegar aí vai ter todo vai ter todo como conseguir né com ela comprando até o mais 9 tá só mais 10 que você só consegue com bós ou em lugares específicos tá bom mas eu vou mostrar isso num vídeo futuro para vocês tá bom para complementar esse daqui também para ajudar vocês tá bom e o que que acontece além de conseguir essa espada né eu vou mostrar aqui vocês vão precisar também desse grande crânio do festival tá desequipei ele sem querer calma ó vou mostrar aqui uma coisa sobre ele tem que no inventário tá vamos lá em armas o que que acontece essa arma aqui ela ela dá um boost tá de exp no caso de runas de ganho de runas tá quando você está com ela equipada em uma das mãos tá ela dá um boost de 20 por cento de runas a cada inimigo morto com um ataque em área tá por isso que é recomendado usar uma arma com ataque em área tá bom que é a clava do festival tá deixa eu mostrar para vocês o nome correto para vocês para vocês ficar com seu nome correto na cabeça de vocês tá ó o grande grande do festival vou mostrar onde ela fica a localização é muito simples é muito fácil tá bom vai ter só uma área que você vai ter que ter já ter liberado do mapa tá mas como você vai precisar dessas desses equipamentos para upar só depois de zerar então tu vai ter já todo o mapa liberado tá bom então eu recomendo vocês pegar ele após gerar e zerar o jogo mas também tá eu vou mostrar um método rapidinho aqui de como você upar desde o início do jogo tá aí vai precisar de uma quest de uma situação lá que eu vou apresentar em outro vídeo tá mas eu vou mostrar aqui que existe um outro método para quem não não tem esses itens que também é rápido tá mas isso daqui dá mais umas cinco dez vezes mais rápido do que esse esse outro método tá bom tá essa clava aqui tá vocês vão encontrar ela exatamente neste local aqui tá vocês vêm pra cá tá cada pulo que eu der tá eu vou eu vou cortar o vídeo tá é aqui nesse local eu vou dar um corte para não ficar no load para ficar mais rápido e melhor para vocês tá bom vocês vêm aqui ó tá vendo ó vocês passa por liurnia né para quem já vai ter provavelmente quase todo mapa liberado tá vocês vem aqui no vilarejo do moinho de vento tá aqui no vilarejo vocês vão correr para essa direção aqui tá e vocês vão encontrar ele exatamente neste local aqui tá nesse npc aqui aqui vocês vão encontrar essa lava tá bom essa clava a cada ataque área essa espada como demonstrado ela tem ataque em área tá cada ataque de área cada npc que morrer com esse ataque ele vai te dar 20% a mais de xp por isso que você precisa passar arma no mais 9 tá e tu precisa ter os requisitos necessários para poder também utilizar ela né que é força do o 14 destreza em 24 e fé em 22 no mínimo tá mas eu vou mostrar os status que eu estou usando tá a como vocês podem ver logo à direita tá eu tô usando 42 e fé para potencializar o dano tá e em destreza tá eu tô usando 57 tá mas aí vai de cada um não precisa ter tudo isso para matar com hit kill tá os npc daquela área lá tá bom mas isso aqui é só para mostrar umas status atuais que mesmo botando um level que ainda é considerado baixo porque tá longe ainda do do level máximo tá que dá para fazer tá bom não é tão demorado pegar esse leva com método o outro método que eu vou mostrar para vocês depois tá em outro vídeo tá bom mas aqui eu vou apresentar ele tá porque dá para fazer tá aliado ele mas você só não vão talvez saber como chegar aqui tá mas eu vou fazer um vídeo de como chegar naquele local lá tá agora o novo e tentar o outro item vocês vão só conseguir ele tá é o item que também dá 26 que os cara velho de dourado tá os cara velho dourado vocês vão vão encontrar nesse local aqui tá bom vou mostrar a localização para vocês tá vocês vêm aqui em calhete tá ó vocês pega essa rua aqui como uma referência tá se vocês não tiver que essa essa graça ponto de graça liberado tá você pega ali como referência voltando este local aqui tá vou marcar aqui ele fica exatamente neste local aqui tá bom vou marcar pegar meu cavalo aqui vamos para lá tá vocês vão seguir reto aqui pra baixo tá aí ali vai ter um bosta que matando ele vocês vão conseguir esse cara velho esse cara velho dá também 20% a mais de ganho de de runas tá o seu xp vocês vão passar é ali embaixo chega aqui embaixo tá aí aqui vocês vão seguir o caminho dessa árvore aqui tá bom e é nessa caverna aqui tá nessa caverna vai ali vai ter uma um ponto de graça vocês pegam tá façam essa caverna aqui tá lá dentro vai pegar até um bosta e lá vocês vão pegar esses cara velho aqui ó que também dá mais vinte por cento tá esses dois esse daqui esse não esse não é preciso para essa build tá é que eu tô montando eu já montei a build de sangramento e eu vou fazer um vídeo de como ter a build de sangramento mais roubada para matar a boss vocês vão matar muito ligeiro boss com essa build de sangramento aqui tá que eu vou apresentar vai ser para um próximo vídeo que eu vou fazer tá bom porém esses dois amuletos aqui são amuletos de quests longas tá esse amuleto aqui ele também ajuda muito no dano da habilidade de vocês em área para vocês dar mais dano e ter mais garantia que vão matar os npcs com hit kill tá bom mas isso aqui também é de quest uma quest bem longa tá mas se você zerou o jogo você vai ter todo o mapa liberado e você vai conseguir fazer essa quest um pouco mais ligeiro tá bom mas eu vou apresentar pra vocês como fazer totalmente completamente essa quest também tá em um outro vídeo vou apresentar pra vocês tá bom é o fragmento de alexander tá bom e esse daqui também eu recomendo pra vocês tá que ele a ele é um selo da ferida de redagom tá que ele aumenta muitos atributos da de ataque né de dano né eles aumentam muito seus atributos tá bom eu recomendo muito esse item também tá ele vai te ajudar muito tá bom e é isso aí pessoal tá é esses itens aqui tá vai usar essa clava numa mão essa espada na outra mão tá como havia mostrado vocês vão usar esses cara velho que dá 20% esse aqui e esse aqui são os itens essenciais para essa build tá cara vocês não tem noção vocês vão para 50 com dois ataques 50k 50 mil runas com dois ataques e no new game mais tá que é o new game plus vocês vão passar para mais de 100 mil runas a cada dois ataques de habilidade só pra vocês ter noção vou mostrar pra vocês de novo aqui tá pra vocês ver que não é mentira tá bom literalmente muito apelão pronto galera olha quanta runa que eu estou tem noção disso e o outro método tá é só vocês ter um arco tá eu não estou com ele equipado aqui tá vocês equipado aqui tá vocês equipam um arco e flecha tá eu recomendo vocês utilizar uma besta né até melhor né vocês aqui pra besta tá esse aqui é provavelmente conhecido por muitos vocês vão mirar naquele pássaro de sangue lá vão atirar nele e ele vai chegar aqui cada um deles vão dar 11 mil runas tá bom e com os boosts tá vocês vão ganhar 13 mil runas com esse pássaro aí vocês ficam matando ele voltando e carregando ali tá esse aqui é o mais simples tá vocês só precisam saber chegar nesse local aqui e já era vocês ficam matando ali e ganhando 11 mil runas a 13 mil runas tá se você tiver já é a esses essas talismã a cada vez que vocês matar tá e é isso aí tá esse vídeo que eu queria deixar pra vocês eu vou trazer muitos vídeos muito que vão ajudar vocês muito cara muito mesmo tá esse é meu objetivo ajudar vocês com tutoriais ensinando ao pá rápido tá vídeos com a maior qualidade que eu puder oferecer e também tá eu vou mostrar tutoriais como montar builds poderosas pra vocês conseguir derrotar os chefes tá com muito maior facilidade tá você ficar forte também pra fazer os pvp que vocês tanto gostam que muitos gostam de fazer um pvp né jogam esse jogo pra ficar forte e fazer pvp da hora tá eu vou mostrar tá então eu peço a vocês de coração aí deixa um like se inscrevam se inscrevam no canal tá eu estou iniciando esse canal tá pra realizar um sonho meu tá e realizando esse sonho quero ajudar vocês tá eu garanto pra vocês cara que assim que eu crescer aqui no youtube eu vou ensinar tudo que eu fiz tá tudo que eu aprendi e que eu estou aplicando pra crescer tá bom eu quero ajudar vocês esse é o meu objetivo tá tanto ajudar ajudar em jogos como eu vou ajudar vocês também com métodos pra poder crescer o youtube quando meu canal crescer como é que eu fiz tá aí eu vou ensinar tudo tá bom tá eu peço desculpa por qualquer enrolação tá que eu possa ter feito mas o meu objetivo é ser direto ao ponto tá eu tô me esforçando tá bom galera mas eu agradeço a cada um que assistiu o vídeo tá tá como eu disse dá um gostei pra dar uma força comenta aí embaixo opiniões sobre o vídeo tá se vocês gostaram ou não gostaram do vídeo tá o que que vocês têm de dúvida as ideias para novos vídeos tá tá se inscreve no canal ativa o sininho aí pra receber os novos vídeos tá bom compartilhem isso pra ajudar os amigos de vocês a também conseguirem upar bastante tá e é isso aí pessoal ó muito obrigado por tudo tá tchau tchau valeu